Aça Kuali! Swipe down! Ai, tem um pouco pra pintar! Aça Kuali! A outra! E aça! Aça Kuali! Aça Kuali! Aça Kuali! Aça Kuali! Aça Kuali! Ah, aça! O que foi que foi? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL